O Clube de Jardim Eu sempre sou um jogador que vai dar tudo para este clube, um jogador que dentro de campo, até aos 90 minutos que lá estiver, vou dar tudo. Acho que sou um jogador mais técnico, um jogador que dá tudo pela equipa também, acho que é sempre importante. E no tempo que estiver aqui quero aproveitar ao máximo para ajudar este clube. O Clube de Jardim O Clube de Jardim O Clube de Jardim Afonso Souza é um jogador muito bem aprendizado, um jogador muito técnico, um poder criá-lo em meio de parte de campo, onde há pouco lugar, um grande agressividade, um jogador muito difícil e muito difícil, em torno de portugalsas. O Clube de Jardim 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 Obrigado.